Fala galera! Beleza! Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso detonado 100% platina do game The Witcher 3. Estamos aqui em Kaer Morhen, onde finalizamos o vídeo anterior. E agora vamos estar marcando aqui a missão Irmãos de Guerra Novigrad, onde nós teremos que estar chamando nossos aliados que nós fizemos durante o jogo, para nos ajudar aqui na na batalha que vai ter aqui em Kaer Morhen. Esse é um dos troféus perdíveis do jogo, então estaremos fazendo esse troféu aqui nesse vídeo. Só volvo aqui até um local de viagem mais rápido, mais próximo na verdade. Bom, vamos aqui para Novigrad. Vamos falar primeiramente com o Zoltan, seguir a ordem que está ali mostrando no jogo mesmo. O Zoltan geralmente fica por aqui, então estarei vindo para cá. Bom, deixa eu ver se agora vai mostrar certinho onde é que está o Zoltan. O que que era aqui estranho? Está muito longe não, mas vou viajar para cá. O Zoltan geralmente fica por aqui. Zoltan geralmente fica por aqui. Zoltan geralmente fica por aqui. O Zoltan geralmente fica por aqui. Eu sei onde a Ciri está. Então por que estamos aqui? Vamos lá pegar a garota! Eu vou lá, mas tenho outro trabalho para você. Você precisa ir até Kaer Morhen. É para onde vou levar a Ciri. A caçada selvagem vai atacar logo depois. Seria bom ter você do nosso lado. Estarei ao seu lado, assim como o meu machado. Obrigado. Eu te vejo em Kaer Morhen. Vesemir, Eskel e Lambert já estão lá. Bom, já recrutamos aqui o Zoltan. Agora vamos até o Vernon Roche. Só ir até um ponto de viagem rápida de novo. Você parece bem suspeita. Estou de olho em você. Obrigado. Obrigado. Bom, agora sim vamos falar aqui com o Roche. Geralt de Rivier, São e Sal. Bom, galera, agora já conseguimos também chamar o Vernon Roche e a Vess, aquela ajudante que nós salvamos naquela missão, olho por olho. E agora sim, finalmente vamos aqui falar com o Dijkstra. E agora sim, finalmente vamos lá. Nada de vagabundiado por aqui. Aguarda a templada que deixou entrar na cidade. Comporte-se, bruxo. Estou te avisando. Acho que me apaixonei. Tem um minutinho? Sim, o que você quer. Não tenho certeza se devia te perguntar. Ainda não tenho. Mas que se dane, honestamente preciso de ajuda. Ah, minha ajuda? Muito interessante. Prossiga. A caçada selvagem vai atacar Kaer Morhen em breve. É algo certo. Busco pessoas, recursos, qualquer coisa para me ajudar contra ela. A caçada selvagem? Não me diga que acredita nessa baboseira. Longe de ser baboseira. Tive um gostinho dela bem doloroso na minha própria pele. Hum, lamento, Geralt. Mas tenho meus próprios problemas. Não recuperei minha propriedade perdida. Sua ajuda, como deve lembrar, deixou muito a desejar. Então não te devo merda alguma. Bom, galera, é normal, o Dijkstra não nos ajuda mesmo. Então podemos seguir aqui. Deixa eu marcar agora a próxima missão, Irmãos de Guerra, que vai ser de Nilfgaard. Vamos aqui até um ponto de viagem rápido. Vamos falar com o Imperador, que é o pai da Ciri, para ver se ele vai nos ajudar. Bom, está mostrando que o Geralt está com sobrepeso, mas está vendo? Eu estou com 94 quilos e ele pode carregar até 160. Então eu estou entendendo aqui o que está acontecendo. Mas já estarei resolvendo já daqui a pouco. Então ele não vai correr aqui. Vamos falar aqui com ele. Vossa Majestade Imperial. Bruxo, por que viesce? Consegui descobrir onde a Ciri está. Finalmente. Eu tinha começado a duvidar da decisão de te alistar. Traga-a aqui imediatamente. A Caçada Selvagem está perseguindo ela. Caer Morhen é o único lugar onde ela ficará a salvo. Não foi uma sugestão. Eu posso proteger minha própria filha. Eu duvido. Não pode comparar a Caçada Selvagem aos carregadores de escudo temerianos ou arqueiros lirianos. Enfrentá-los aqui iria colocar Vizima em risco. Centenas de inocentes podem morrer. Caer Morhen fica num deserto. E seu exército pode ser muito mais útil lá. Concordo. Enviarei uma bandeira contigo. Com uma condição. O General Vórez irá liderar. Não posso concordar com isso. E eu não posso concordar com um bruxo comandando minhas tropas. Bem, eu não vou ceder. E pelo visto você também não. Desculpe-me por ocupar seu tempo, Vossa Majestade. Traga-me, siri. Eu vou. Se for o que ela quiser. Bom, é normal também. Isso aí o Imperador também não ajudar. Agora vamos. Para a Skellid. Vou fazer o recrutamento de... Falarmos com a Cerys, com o Krak e o Armin. Tem mais alguns aliados que vão aparecer nessa batalha, mas a gente não precisa falar com eles. São já amigos do Geralt. Bom, vou aqui para cá, Arthroald. Possivelmente vai ser onde a Cerys está. A maldição de Oma se provou difícil de desfazer, mas Jennifer e os bruxos conseguiram. O homem mais feio vivo não era um homem, mas um elfo. E um elfo sábio ainda por cima. O mago elfo que ajudaria a Ciri a fugir da caçada. Avalak. Esse era o seu nome. E em seguida ele escondeu o Ciri na Ilha da Neblina. Bom galera, no caso da Cerys, ela também só vai ajudar porque nós... Algo que eu sempre me perguntei é o que vocês bruxos vão fazer. Escolhemos um lado daquela... Aquele embate que estava tendo para decidir quem seria o rei. Aqui de Skellys. Então, por isso que eu falei para vocês escolherem ou a Cerys ou o Realmar. Se vocês ficarem sem neutros, eles não ajudariam depois aqui. Deixa eu falar aqui com o Krak, aproveitar que eu já cheguei aqui até ele. Estou te falando, Gerard. Depois de como você e Realmar derrotaram o Gigante de Gelo, eu te vejo como um dos nossos. Eu pareço como alguém de Skellige? Você tem o coração de um Ancrate. Isso não é fácil, mas preciso te pedir um favor. Um dos grandes. Me diga, amigo. Ciri. Eu sei onde ela está, mas eu também sei que assim que eu alcançá-la, a caçada selvagem vai saber que eu consegui. Eles virão atrás de nós, atacar, e vamos ter que responder com força. Posso contar com você? Primeiros cavaleiros negros, agora aparições. A vida é assim. Traga ela até aqui, e vamos enfrentá-los em batalha. Não posso arriscar as vidas dos seus homens. Daer morre. Lutaremos com eles lá, e em nenhum outro lugar. Daer morre e fica a centenas de quilômetros de distância. Mover um exército para lá e levar semanas, sem falar que eu iria expor as ilhas aos ataques de Nilfgaard. Geralt, me perdoe, mas não posso fazer isso. Eu entendo. Não vou tomar mais o seu tempo. Adeus. Espere. Não vou deixar você ir embora de mãos vazias. Vou ajudar como puder. Venha comigo. Belo trabalho artesanal. Você tem um ferreiro habilidoso. Eu não. O rei Erlend Ankraet. Erlend Punho de Pedra? Então essa é a lâmina invernal? Achei que fosse uma lenda. Forçada em Marrakan. Fortalecida em fogo de dragão. Está na família Ankraet há séculos. E agora... É sua. Obrigado. Isso não pode ser fácil pra você. Eu aprecio ainda mais. Que lhes sirva bem. Mande aqueles espectros de volta pro lugar de onde vieram. Essa é a intenção. Adeus. Pô galera. Não mal isso acontecer também. Ele... Não consegue nos ajudar. Mas ele... Nos dá essa espada. Agora eu tenho que achar uma forma de subir aqui as escadas. Greenblade. Bom galera. Eu cortei aqui o vídeo. Porque eu estava demorando pra achar essa escada subindo. Pra... Pra ir até a... A Ceres. Mas eu estou aqui no salão principal. Agora eu vou seguir por aqui. Até o fim desse corredor. E aqui está a escada. Vamos dar acesso aqui ao segundo andar. E vamos aqui falar com a Ceres. Aos amigos mostramos. Vossa majestade real. Teria um momento? Vamos Geralt. Sou a mesma moça que era. Exceto pelo título. Nada mudou. Tem um assunto delicado do qual preciso falar. Preciso de sua ajuda. O que? O craque deve ter mencionado Ciri para você. Encontrou ela? Ainda não. Mas estou perto. O problema é... Assim que eu encontrar, a caçada selvagem provavelmente nos encontrará. Rápido. Então quero levar ela pra Kaer Morin. Lutar contra a caçada lá. Estou procurando por aliados. Eu não posso deixar as ilhas agora. É impossível. O que posso fazer é te dar meu melhor guerreiro. Rielmar. Acha que ele estará disposto? Tenho certeza que sim. Na verdade, acho que ficará radiante. Vamos, tu conhece ele. É, acho que sim. Obrigado. Sem dúvida, ele será valente. Espero que se prove útil também. Boa sorte. Bom, agora vamos aqui falar com o Rielmar. Como estão as coisas, Geralt? A caçada selvagem está se preparando para atacar Kaer Morin. Sua ajuda seria bem-vinda. Aparições no portão da tua fortaleza de bruxos? Você é um amigo do clã. E eu não posso negar teu pedido. Além do mais, nenhum Ancrate jamais enfrentou tal inimigo. Partirei imediatamente. Obrigado. Não vou esquecer disso. Bom, galera. Já falamos com todo mundo aqui nesse castelo. Agora falta falarmos apenas com o Arminho. Ele está mais distante aqui. Vamos até a viagem rápida aqui para... Chegarmos até ele. Estarei vindo para cá para o acampamento dos Druidas. Bom, galera. Cheguei até o local aqui onde está o Arminho. Eu cortei aqui a... Caminho até aqui para deixar o detonado um pouco mais rápido. Temos que achar onde ele está aqui. Aqui está a caverna. Onde ele... Onde ele fica. Vamos falar aqui com ele. Podemos conversar? A caçada selvagem vai atacar Kaer Morhen em breve. Vou precisar da sua ajuda. A caçada selvagem? Tem certeza? Então... Então... Encontrou o Ziri? Eu sei onde ela está. E a caçada selvagem também vai saber assim que eu ir encontrá-la. Entendi. Hei de preparar-me imediatamente. Saio no Mastartar amanhã. Agradeço. Não precisa. Eu criei a garota e ainda tenho um dever para com ela. Te vejo em Kaer Morhen. Bom, galera. Conseguimos o troféu rapaziada. Por termos trazido todos os possíveis aliados aqui para a batalha de Kaer Morhen. É mais um troféu perdível aqui do The Witcher. E nós conseguimos com sucesso. Bom, e agora vamos aqui em missões. Eu estarei fazendo agora alguns contratos de bruxos, galera. Que temos que estar finalizando eles. Então eu já estarei fazendo esse daqui primeiro. Já estamos em Skelledi mesmo. Deixa eu só ver aqui. Já está marcado aqui o ponto mais rápido. O ponto de viagem mais rápido. Vamos até lá. Para agilizar é bom a gente estar fazendo esses contratos e algumas coisas. Para conseguirmos upar mais o Geralt. Que essas missões tenham uma dificuldade um pouco maior, pelo que eu me recordo. Então estaremos vindo para cá. Bom, vamos falar aqui com esse cara. Sim, Geralt. Viu seu anúncio. Bem simples. Pode me contar mais sobre a fera? Acho que é um fantasma ou algum outro pesadelo. A sombra Eldberg, perto do farol. Começou inofensivo. O farol apagou uma noite. Sem a luz, os navios não conseguem chegar em arimbió nem segurança. Então mandamos dois homens para verem o que tinha acontecido. Deixa eu adivinhar. Eles não voltaram. Não, não voltaram. Michael, o faroleiro, também desapareceu. Então chamei os rapazes, uma equipe de resgate e zarpamos. Quando chegamos perto da ilha, bati com o neme, dei a volta e vi uma aparição às margens. Deve achar que sou um covarde, mas... Bem, aço puro não nos ajudaria muito lá. Pude sentir isso. Tudo que pude pensar foi em reunir ouro pelo vilarejo por uma recompensa. Ajude-nos e é todo seu. Está bem. Verei o que posso fazer. Obrigado, Geralt. Você tem bondade. Isso deve ser dito. Quem está aí? Bom, galera, agora teremos que ir até uma ilha para concluirmos aqui esse contrato. Vamos fazer uma viagem rápida, então. Até lá. No caso aqui não tem viagem rápida próximo a essa ilha, então vamos estar marcando aqui esse barco. Que quando a gente sobe em cima do barco a gente pode fazer viagem rápida entre os portos que tem no jogo, digamos. Vamos lá. Acho que temos que sair aqui um pouco desse... Desse local. Bom, no caso ali a gente não vai ter ponto... De viagem rápida próxima, galera, infelizmente. Eu vou me confundir aqui. Achei que só ter o ícone do barco já servia, mas tem que ser o ícone desse... Isso daqui, está vendo? Então eu farei o seguinte, vou até lá com o barco e chegando lá na ilha eu volto. Bom, chegamos aqui na ilha, agora vamos... Deixa eu só meditar aqui, porque fica melhor para... Deixa eu localizar aqui durante o dia, pelo menos para mim. Bom, algumas aparições aqui, vamos usar esse sinal. Ah, o Gerox está sem nenhuma espada aqui no inventário, não sei porquê. Ah, o Gerox está sem nenhuma espada aqui. Seis jovem, vocês já estão sem nenhuma espada aqui. Não entendi, vocês já estão sem nenhuma espada aqui. Ai, o Gerox está com a goa now. Seis jovem que se acolanimou. O jogo estava meio bugado aqui para mim agora galera, não estava querendo selecionar o sinal certo, estava meio estranho, mas aparentemente foi resolvido. Agora vamos examinar aqui algumas pistas. Como você chegou aqui? De barco. É uma ilha. Você é o Mikyau, o faroleiro? Jurund de Arimbiorn me mandou aqui. De onde vieram todas essas aparições? Da última vez que eu vi algo assim perto de Vergan foi... Do nada, simples assim. O fogo apagou e o vento parou de repente. Foi como começou. Vim aqui para pegar óleo. Pisei fora da casa, olhei para cima e vi a névoa subindo. E então fantasmas apareceram. Vieram direto para mim. Corri de volta para dentro. Tranquei a porta e foi quando ouvi alguém sussurrando meu nome. Mikyau. Olhei para fora e tinha uma aparição grande, maior que as outras. O frio vindo dela. Um frio que fez as janelas gelarem. Essa aparição, a grandona. Fale-me mais dela. Ela... Ela parecia mais inteligente que as outras. Como se ela soubesse... soubesse tudo. Não ajudei muito, não é? Desculpe, eu só a vi uma vez. Ela desapareceu logo depois. Esses fantasmas não apareceram sem motivo. Algo os trouxe aqui. Alguma ideia? Nenhuma. Não tem nada aqui. O farol, a minha cabana... Só pedras além deles. Até os afogadores sabem que não tem nada para eles em El Per. Estranho. Preciso dar uma olhada. Tome. Esta chave abre o farol. Caso precise olhar lá dentro. Ou se precisar, fugir de algo. Nada aqui. Bom, galera. Agora podemos continuar aqui... O contrato já. Vamos explorar aqui o farol. Vamos explorar aqui o farol. Vamos. Vamos. Bom, agora teremos que estar analisando várias coisas aqui nesse farol. Usando o sentido de bruxo. Então vamos estar indo para o próximo andar. Vamos analisar isso daqui. Uma carta. Ora, ora. O farol tem um segredo sombrio. Vamos. Não. Vamos. Vamos. Bom, foi até o final, apenas para ver se tinha algo interessante para... ...para apelharmos, mas agora vamos descer novamente. Bom, foi até o final. Bom, galera, eu demorei um pouquinho para encontrar aquilo para analisar ali do lado de fora, por isso que eu fiz um corte no vídeo da parte de exploração para encontrar o que tinha que analisar. Mas enfim, analisem aquela marcação ali do lado de fora do farol, e agora vamos falar aqui com o... Big Chow. Uf, foi só você. Descobriu algo? O que é isso? Vamos voltar para esse assunto depois. Agora preciso da sua ajuda. Mas... mas como? Não sou um guerreiro. Já imaginava isso. Mas uma maldição liga você e esse lugar, e só você pode removê-la. Para sua sorte, tudo que precisa fazer é acender o fogo do farol. O penitente é invencível enquanto a escuridão cobrir a ilha. Eu não posso sair. Ele vai me matar. Posso sentir. Quem sabe você possa... Eu escolto você. Não tem desculpas. Pegue o óleo e vamos antes que eu mude de ideia. Veja! É ele! Estou vendo. Agora cale a boca e acendo o fogo. Lembre-se que se fracassar, o penitente me matará. Então, eu voltarei por você. Rápido. Não sei quanto tempo consigo continuar. Bom galera, aqui eu uso o sinal cuento porque... Vão aparecer vários desses fantasmas. Rápido. 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 Se inscreva no canal. Bom, agora ele já acendeu o farol, agora temos que matar aqui o penitente. Depois que acende o farol ele fica bem fácil de ser morto. Já conseguimos derrotá-lo. Vou apenas pilhar aqui todos os corpos. E agora vamos recolher o troféu do penitente. Ei, funcionou? Sim, mas isso não torna a ilha segura, porque você ainda está aqui. Um faroleiro que atrai os navios até as pedras. Credo. E eu cometi um erro. Eu sei agora. Juro por Freya e todos os deuses que nunca mais... Nunca. Logo que terminarmos a conversa você vai empacotar e ir embora. Para sempre. Entendeu? Mas eu... Entendo. Bom, galera, agora teremos que recolher a nossa recompensa com o emissor do contrato. Então vamos fazer uma viagem rápida aqui. De volta aqui para esse local. Sim, xeroz. Matei o monstro do farol. Era um penitente. Um espectro bem perigoso e raro. Por que é que ele apareceu em Eldberg? É uma ilha pacífica. Até as sereias nunca fizeram nenhum lá. Alguém cometeu um crime lá. Fez algo terrível. Em resumo, você vai precisar de um novo faroleiro. Não importa. Vamos falar da minha recompensa. Sim, sim. Atenho bem aqui. Você merece cada moeda. Sim, sim. E uma bebida. Tim, tim. A sua saúde. Bom, vou encerrar a conversa aqui com ele. Até logo. Bom, finalizamos assim esse contrato. Vamos agora aqui marcar o próximo contrato que estaremos fazendo. Estarei fazendo esse daqui. Estarei seguindo a ordem de dificuldade aqui. Na verdade, esse daqui. A ordem de dificuldade aqui do local onde eu estou agora. Agora vamos ir para cá. E vamos aqui agora falar com o emissor do contrato. Tu... Tu é um bruxo? Tô enxergando direito? Saudações. Vi o seu anúncio. Ah, e disseram. Por que tá pendurando isso? Ninguém vai caçar aquela fera. Mas eu tinha razão. Alguma ideia de que tipo de criatura é? Ah, se escuta todo tipo de coisa. As putas limpam à noite falando sobre coxês e mantícoras. Mas sei que é merda. Nós pediríamos conselho para as sacerdotisas de Freya. Sim, mas como poderíamos, se não permitem ninguém entrar no altar? E ninguém teve um vislumbre da criatura? Nem a distância? Ah, tiveram. Tiveram bem perto. Mais que bota e meia. Logo depois que o sangue deles foi espalhado no chão. Sabia desde o começo que nenhum homem comum poderia lidar com a fera. Mas Sverre insistiu. Juntou um grupo e... Só quatro voltaram. O resto foi massacrado ao leste do milarejo. Então, vai ajudar. Eu cuido do monstro. Não é seu primeiro. Isso tá claro. Não como os nossos jovens, com as cabeças cheias de vontade, mas sem razão alguma. Os quatro sobreviventes. Onde os encontro? Quer falar com Sverre? Quem sabe não seja uma má ideia. Estão sentados ali, perto daquela cabana. Vamos falar aqui com os guerreiros sobreviventes do confronto com o monstro. Ela é de Nilfgaard, sabia? De Nilfgaard. Respeito, bruxo. E você deixou ela dividir a cama com ele? Pergunte a este bruxo. Ele vai te dizer que monstros não fazem armadilhas. Qual é o problema? Tu ou alguma outra pessoa já ouviu falar de uma fera que deixa carroças na estrada e espera a espreita? Elas são burras demais para isso. Burras ou não, estraçalharam uns dos nossos guris. E nós corremos feito ratos. Eles merecem ser enterrados. Quer falar sobre isso? Me contar o que aconteceu? Pode perguntar. Lembra da aparência desse monstro? Tava escuro. Achou ter visto algo, mas... Porque eu vi. Era enorme. Mandíbula cheia de sangue. O desgraçado estripou o ung com uma garra e quase o partiu ao meio. Dizem que vocês foram emboscados. Onde? Perto daqui, ao longo da estrada para Lofoten, vi uma carroça cruzada na estrada, perto do bosque. Mal chegamos nela quando algo veio correndo do matagal e... Fush! Sangue espirrou nos meus olhos. Eu limpei, olhei e vi Einar morto no chão. Hum... Interessante. Obrigado. Hã? Pelo quê? Eu conheço a sua laia. Bom, eles falaram que foram emboscados aqui pela criatura, então vamos até o local que eles descreveram que foram emboscados. Vamos examinar aqui as pistas da emboscada. Hum... Algo fez picadinho dele. Parece sangue, mas... Hum... Barro vermelho. Hum... Capaz de fazer armadilhas primitivas, ao menos. A trilha leva para a floresta. Encontrei um bom lugar para o ninho deles. Bom, a gente seguiu a trilha e chegamos até aqui, essa caverna. Vamos entrar aqui. Finalmente, o ninho principal. Bom, galera, aqui temos vários Snackers. Cuidado com eles, que eles reunidos causam muito problema. São vários... Eles são muito rápidos e quando juntam um monte perto de você, o dano deles é absurdo. Ah, acho que tenho companhia. Isso que eu falei, tá vendo? Quando eles se juntam, eles causam muito dano. Desse... Um... Desse... Um... Um... O... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, galera, eu vou só apelhar todo mundo aqui, eu vou acelerar o vídeo nessa parte. Bom, acabei pegando o troféu aqui do monstro, mas eu vou continuar apelhando todo mundo aqui com o vídeo acelerado. Bom, galera, agora já vamos apenas receber aqui a nossa recompensa pelo contrato. Cuidado com essa névoa que ela causa em endanamento. Então eu estarei indo até o local da recompensa, chegando próximo ali eu volto. Bom, aqui está ele. Então, vai ajudar? Matei a fera que estava te incomodando. Piedosa Freya, o filho da puta finalmente morreu. Agora, nos diga, foi uma luta difícil? Tem alguma ferida que precisa de cuidados? Não, eu ficarei bem. Ah, nada de novo para o teu tipo. Trabalho duro, bruxarias. Ah, certo, tua recompensa. Isso aqui é pra ti. Obrigado. Até mais. Eu nunca vou esquecer o que fez por nós. Ah, isso é isso. Bom, finalizamos aqui o contrato Fera Estranha. E eu estou achando estranho a quantidade de XP que eu estou ganhando por... Por esses contratos. Eu dou apenas 12 pontos de XP. Mas, enfim, vamos marcar aqui o próximo contrato. Estarei fazendo esse daqui. Vamos aqui ver o local do contrato. Vamos falar aqui algumas testemunhas. O Rick, certo? Soube que você estava num barco que os afogadores atacaram. Sim, eu estava. Com o Ruf, meu primo. Pegando nossas armadilhas de caranguejo nos rocheiros de Kera. Ruf estava puxando uma linha. Com dificuldade. Que beleza, pensei. A gaiola deve estar cheia. Vai ser uma bela pesca. Aí algo puxou de volta. E para baixo. Num piscar de olhos, Ruf estava debaixo da água. Chamei ele uma, duas, três vezes. Aí a água ficou vermelha e de sangue. E eu senti um cheiro de rio. Foda. Mas pior. Aí os muere de Abler viraram o bar. Nem sei como eu cheguei na margem. Deve ter sido Freya cuidando de mim. Isso ou os monstros já estavam satisfeitos. Obrigado pela história. Caralho, é um naufragio atrás do outro até eu morrer. Vamos falar aqui com a segunda testemunha. Você é Tove. Soube que afogadores mataram seu marido. Então te contaram a verdade. Primeiro o mar levou meu filho. Agora meu homem. Eu fui a única que sobrou. Kivili, nosso filho. Saiu para pescar e não voltou. Meu marido andava pelos rochedos Kieraghi toda noite para procurar pelo barco dele. Disse para ele que ele não pode trazê-lo de volta à vida. E que ele mesmo podia morrer. Nós ficamos sabendo dos afogadores. Mas ele não sossegava. Pegou seu velho casaco e foi. Certa noite, ele não voltou para casa. Eu chamei meu irmão, peguei uma tocha e nós fomos atrás dele. Os muri da Abler, demônios marinhos. Eles o rasgaram tanto que eu só o reconheci pelo casaco. Pequeno conforto, eu sei. Mas o problema com os afogadores vai acabar logo. Eu te prometo. Adeus. Bom, vamos aqui até o local onde os afogadores foram vistos. Outra vítima. 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 Vamos investigar esse local aqui para analisar algumas coisas. Bom, teremos que seguir aqui esse rastro de... Esse cheiro aqui que a gente consegue sentir. E aí? 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 Bom, chegamos aqui ao covil dos afogadores. Vamos seguir aqui os rastros que... Oh, mais afogadores. E aí? 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 Essa daqui no caso feromônio de afogador, vou estar fazendo todas que está disponível aqui de uma vez. Agora vamos em inventário, em poções. No caso dessa daqui feromônio de afogador, vamos colocar aqui no lugar da poção gato. Deve ser o suficiente. Agora um lugar para me esconder e esperar. Atrás daqueles barcos. E agora vamos vir aqui. Aqui temos uma bruxa aquática para derrotarmos. Aqui temos uma bruxa aquática. Aqui temos uma bruxa aquática. Vamos espilhar aqui o troféu da bruxa aquática. E vamos pegar também esse baú. Agora já poderemos sair aqui dessa caverna. Vamos voltar para recebermos a recompensa. Atenção ao fôlego do Gerot, galera. Tem que ser rápido aqui, senão ele morre afogado. Bom, galera. Agora eu vou voltar aqui até o local onde eu recebo a recompensa. E assim que eu chegar ali perto, eu volto. Bom, cheguei aqui próximo agora do local. Vamos falar aqui com o Bjorn. Você merece, bruxo. Você merece, bruxo. Você merece. Obrigado. Até mais. Bom, galera. Bom, galera. Bom, galera.